Você é ligado em nosso canal, também em nosso site. Hoje estamos aqui com mais um script Como ganhar dinheiro com binari.com usando o boot. Você entra aqui, você abre o navegador e digita boot.binari.com e dá enter. Vai abrir a página aqui da binari.com e você vai escolher o script. Você espera carregar. Se você tem dinheiro na sua real acúntice, você pode deixar aqui. Se você não tiver, você tem que selecionar virtual acúntice. Aqui você vai selecionar o script. Você vai em load new block xml file. Você vai procurar em seu computador. Hoje nós vamos usar este aqui. Digite over, lucro de 10, máximo de loss 80. Este aqui é pré-configurado. E você lucra 143% quando você vence. Então vamos selecionar o script aqui. Você viu aqui que já está selecionado. Expectativa de lucro 10, limite de perda 80. Você pode mudar estes valores. Aposta inicial 0,35. Aposta ao vencer 0,35. Você pode deixar estes valores iguais. Aqui você pode aumentar a expectativa de lucro. Você já está 10, você pode botar 20 ou com o valor que você quiser. Nós vamos colocar 5 dólares. Ou melhor, vamos colocar 3. Porque daí a gente vai mais rápido no nosso vídeo. Você pode deixar 80 e aumentar dependendo do seu saldo. Nosso saldo aqui é 11.661,97. Poderíamos colocar um valor maior. Mas vamos deixar este valor. Você vê que este script lucra 143%. Ele é muito bom para ser usado na binário.com. Então vamos agora dar start. Você dá start aqui neste playzinho. E você aguarda vencer, bater a sua meta. Você viu aqui, digite over. É o nome do try tape. Então você precisa esperar ele bater a sua meta. Você viu que ele perdeu no início 0,35. Então ele vai dobrar a aposta de 2,041. Para poder recuperar este valor que foi perdido. Perdeu novamente 0,71. Ele vai dobrar para 1,45. Porque ele precisa recuperar o valor perdido. Então ele sempre dobra para 2,41. É configurado este script. Você viu que este script pode dar 5,6 LOS até 7. Então você precisa ter uma banca boa na sua conta. Vamos aguardar aqui. Para ver quando ele vencer. Você vai ver que ele dá um lucro de 147%. E pode bater a nossa meta bem rapidinho. Ele já deu 1,2,3,4,5 LOS. Este horário aqui não é um horário muito bom. Mas você viu que ele deu 5 LOS. E lucrou 17,74. Então você, em apenas 1 vitória. Você viu que você bateu sua meta 2 vezes. Porque a nossa expectativa de lucro era 3 dólares. Então você viu que ganhamos 6,23. Com apenas 1,2,3,4,5,6 LOS. E ele pecou apenas 6,04 da nossa banca. Porque a nossa aposta inicial foi 0,35. Então você não pode colocar um valor muito alto aqui. Porque se você colocasse 1, ele daria 6. 1,2,4,6,8. Então você viu que este script é muito bom. Porque ele dá 147% de lucro. Então é isso pessoal. Obrigado a você que está vendo este vídeo. Você pode entrar em nosso site. O link está na descrição. Ou curtir nosso canal. Obrigado e até mais. Como ganhar dinheiro com abinari.com Usando o boot.